Olá, galera do canal, tudo bem? Vamos então para a playlist Vale a Pena? E hoje é Vale a Pena Fazer Publicidade e Propaganda? Roda a vinheta! Publicidade e Propaganda, para quem não sabe, trabalha para servir um produto ao consumidor, para trabalhar na marca, deixar bonitinha, apresentável, trabalhar com venda dessa marca. E muita gente confunde e a gente entende a diferença de Propaganda, Publicidade e Marketing, que são juntas, mas totalmente diferentes. Propaganda trabalha com uma ideia para convencer o consumidor. Isso é a Propaganda. A Publicidade é a Propaganda com fins comerciais. E o Marketing é a área em que a Publicidade e a Propaganda fazem parte. Então, vocês estão vendo que um abrande o outro, mas a pessoa pode trabalhar só com a Propaganda, trabalhar só com a Publicidade, ou o Marketing, que é mais abrangente. O que você pode fazer fazendo o curso de Publicidade e Propaganda? Então, o publicitário hoje, para qualquer empresa, é o ponto-chave para crescimento. Porém, com o aumento das redes sociais, a reinvenção na internet, o publicitário também está tendo que se reinventar. Não adianta ser o mesmo dentro de uma era tecnológica onde todo mundo quer ser um publicitário. O curso de Publicidade na faculdade, ele é focado em Propaganda, Ambiente Promocional, Planejamento de Comunicação, Marketing, Criação, Varejo e a tão rainha internet. Você que pensa fazer, então, Publicidade e Propaganda com a faculdade, são quatro anos de curso. O salário base, o piso salarial, aqui no AX, nós buscamos, então, dentro dos sindicatos, dos publicitários, o valor base de R$ 1.126,93 para empresas com menos de 40 empregados. E o valor de R$ 1.252,14 para empresas com mais de 40 empregados. Mas, também fizemos o levantamento em sites de emprego. E lá, a média salarial de um publicitário é de R$ 1.000 até R$ 3.500,00, sendo uma base nacional de R$ 1.846,00. Então, você que sonha ser publicitário, tem vontade, conheça a profissão, vai a fundo. E aqui, no canal Alternativa X, assista também outras profissões, vai que você se interessa. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho